Boa tarde pra você, Deus abençoe e Nossa Senhora proteja você e sua família. Hoje a igreja celebra Santa Luzia, ontem você viu que bonito, você acompanhou com a gente aqui na Rede Vida, a gente transmitiu diretamente de... Acompanhou diretamente ontem lá de Roma a missa que o Papa Francisco celebrou em Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje a igreja celebra Santa Luzia, Santa Luzia é uma mártir que derramou seu sangue, preferiu perder os olhos, seus olhos foram arrancados como tortura pra que ela negasse a sua fé em Jesus e ela não negou, não negou. Santa Luzia é invocada hoje pra aquelas pessoas que tem problema na visão, mas sobretudo vamos pedir que Santa Luzia nos ajude a enxergar verdadeiramente a partir do coração, enxergar os outros a partir do nosso coração, né? Gente, deixa eu dizer aqui, quero lembrar das pessoas, olha aqui ó, o pessoal tá enviando pra gente aqui, viu, o nome, aliás, a atualização do cadastro, que já você tá recebendo o jornalzinho da Rede Vida, a gente pede você para atualizar o cadastro, mas o mais importante é você enviar pra gente aqui ó, o nome e as suas intenções, as suas intenções pra gente colocar aqui no Rosário da Vida. A Selene Terezinha Bogado Serrão, ela é da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Selene, Selene, muito obrigado, viu? Mandou pra gente aqui. E as intenções dela, os pedidos de oração dela são esses aqui ó, pelos solicitos. Marta, Darcy, Gabelian, Sérgio Sadi Bogado, Moacir Ondina, Maria de Lourdes, o marido de Mar, Adalto Celso e Maria Verne, Antônio Pedro, Batista, Onofre Marta, Odila Bogado, Ondina Orlando, Marina Filhos e pela saúde do Semval Bogado e Selene Terezinha. Olha aqui ó, todos os seus pedidos aqui, viu, Selene? Deus abençoe você, seus pedidos estão aqui aos pés de Nossa Senhora, que vai nos atender e que vai levar até Jesus cada pedido seu. Gente, vamos começar o nosso terço, reza comigo agora com muita, com muita fé, com muita certeza de que nosso Deus caminha ao nosso lado, que está junto de nós e que nós podemos tudo, porque Ele está junto de nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos, e o primeiro mistério doloroso que nós contemplamos é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vou rezar esse primeiro mistério com a Nadir dos Santos, a Nadir é de São Paulo. Ô Nadir, boa tarde. Boa tarde, padre. Sua benção. Deus abençoe. Você está boa, Nadir? Estou bem, graças a Deus do Senhor. Eu também estou bem, estou muito feliz de estar rezando com a gente aqui, viu? E eu bastante também. Que bom. Muito feliz que o Senhor está na minha casa hoje. Ô Nadir, me conta aqui, Nadir, quais as intenções para a gente rezar com você? Eu quero rezar para o meu marido Robson, minha filha Jéssica, minha filha Érica, minha mãe Zumira, e toda a minha família, padre. E aí, para a rede de vida. Com certeza. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, folgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Nadir. Deus abençoe muito você. Viu, Ben? Olha aqui, gente, no segundo mistério nós vamos contemplar a flagelação de Jesus. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Marli Aparecida Miranda. A Marli é de Paulistas, Minas Gerais. Ô, Marli, boa tarde. Oi, Marli, boa tarde. Boa tarde, Padre Jair. Marli, Deus abençoe você. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar rezando. Mas eu já vou pedir você, abaixa a televisão, deixa a televisão bem baixinho mesmo. E me escuta só pelo telefone, tá bom, Marli? Tá bom. Isso. Tudo bem, Padre? Que alegria. Me conta aqui, Marli, quais as intenções pra gente rezar com você? Ô, Padre, eu quero rezar com a intenção de todos, de minha família, meus filhos, netos, netas. Isso. E para mim, para meu marido. Isso. E por todos de minha família, para todas as almas. Isso. E agradecer também por este ano que está terminado, por todas as coisas que passaram, aconteceram. Pro senhor. Obrigado. E por toda a produção da Rede Vida. Muito obrigado mesmo, mas muito obrigado. E vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos dai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, adai para nós pecadosos agora e na hora de nossa morte Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Marli, muito obrigado, bem, um beijo para você, Deus abençoe, viu? No terceiro mistério nós contemplamos a coroação de espinhos E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Elayne Garcia A Elayne é de Manaus, Amazonas Oi Elayne, boa tarde Boa tarde, padre Elayne, seja bem-vinda para a gente rezar Muito obrigado, você está rezando com a gente aqui na Rede Vida, viu Elayne? Alô? Oi Elayne, está me escutando? Oi, alô? Elayne, você tem que me escutar pelo telefone, viu Elayne? Estou somente pelo telefone, padre Está me escutando bem agora? Estou sim Ai, então me conta quais as intenções, bem Por toda a minha família, padre Pelo meu pai, padrinhos falecidos Pela minha mãe, pela minha madrinha Pela minha sobrinha, Leandra Luísa Por mim, pelo meu marido E que 2017 teve muitas bênçãos para a gente, né? E pelo meu santo, devoto, São José Que tem me abençoado muito Pela intercessão dele Com certeza Eu tive muitas bênçãos Amém Então vamos rezar assim Olha, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá Perdoai hoje, perdoai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco E bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado, Elayne Deus abençoe muito você, viu bem Olha, no quarto mistério nós contemplamos a subida do Calvário Eu vou rezar agora esse quarto mistério Com a Sandra Eli Martins, de Jaú, São Paulo Ô Sandra, boa tarde, Sandra Boa tarde, padre, a sua bênção Deus abençoe, você está boa, Sandra? Graças a Deus Que bom, me conta aqui, quais as intenções para a gente rezar com você? Intenções pela paz e pela harmonia dos meus familiares Isso Pela libertação de todos os viciados, né? Isso Que Deus tenha misericórdia Isso E meu marido que está esperando a resposta de um serviço Isso Que Deus tenha misericórdia de todas as almas, né padre? Com certeza Então nós vamos rezar assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas se faz mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, os séculos também. Muito obrigado, Sandra. Deus abençoe você, viu bem? No quinto mistério, nós contemplamos a crucificação de Jesus e eu vou rezar com a Ione Moreira. Ione é de Ponta Grossa, no Paraná. Ô, Ione, boa tarde. Boa tarde, Padre Jorge. Tá boa, Ione? Bem, graças a Deus do Senhor. Eu tô bem também, tô feliz de você estar rezando aqui com a gente. Me conta aqui, Ione, quais as intenções pra gente rezar? Pelas famílias Gurka e Moreira, por todos os doentes, por todas as famílias que estão rezando conosco, pela minha comunidade e por todos vocês da Rede Vida. Com certeza, então vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas vivai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Ione. Deus abençoe você, viu? Olha, hoje nós vamos rezar a Salva Rainha de uma maneira especial, quero pedir a vocês todos que rezem pela saúde de Dom Paulo Evaristo Ars, nosso arcebispo emérito aqui de São Paulo, o Cardial Arns. O Cardial Arns está com 95 anos, está internado no Hospital Santa Catarina com uma broncopneumonia. Inspira cuidados e eu peço oração mesmo de todos vocês, tá bom? Vamos rezar por ele. Quero rezar também hoje aqui pela saúde do Tiago Tinoco, que teve um AVC ontem, nós rezamos. Rezo hoje pela Maria Ouvira Carvalho dos Santos, pela Jane Barros e o Wilton Xavier. Também quero rezar pela Tânia Evangelista, pela Eva Juliotti, pela Dalva Lúcia, pela Vânia Freitas Andrade. E lembro hoje dos aniversariantes da Ideomara Felicis Cavassani, 49 anos, e o aniversário da Socorro Amaral. Rezamos agora juntos assim, salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gente, Deus abençoe você. Seja mais esse dia... Passei na sua frente, né? Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Filho e do Santo. Amém.